Para saber o que é o amor É preciso amar assim Que o amor que eu sinto por você É igual ao seu por mim O amor é energia É luz que ilumina a alma É força de dois corações Que traz paz e acalma Diferente da paixão O amor é o sentimento Está acima da razão E do passar do tempo O nosso amor resiste É assim que nos amamos Não soltamos nossas mãos O amor é mais do que eu pensei É mais do que eu sonhava E esse amor que eu tanto esperava Só conheci quando encontrei você E a emoção do nosso amor Não dá para ser contida A força desse amor Não dá para ser medida Amar como eu te amo Só uma vez na vida O amor é energia É luz que ilumina a alma É força de dois corações Que traz paz e acalma Diferente da paixão O amor é o amor O amor é um sentimento E está acima da razão E do passar do tempo O nosso amor é um sentimento O nosso amor resiste O nosso amor resiste a tudo A tempestade e ao vento É forte em nosso pensamento Imenso em nosso coração Para o nosso amor Para o nosso amor Não tem distância Sempre junto estamos É assim que nos amamos Não soltamos nossas mãos O amor é mais do que eu pensei É mais do que eu sonhava E esse amor que eu tanto esperava Só conheci quando encontrei você E a emoção do nosso amor Não dá para ser contida A força desse amor Não dá para ser medida Amar como eu te amo Só uma vez na vida O amor é mais do que eu pensei É mais do que eu sonhava E esse amor que eu tanto esperava Só conheci quando encontrei você E a emoção do nosso amor E a emoção do nosso amor Não dá para ser contida A força desse amor Não dá para ser medida Amar como eu te amo Só uma vez na vida Só uma vez na vida Todo dia ela passa Na minha rua Sem notar minha presença Sozinha vai Vejo o seu volto Vejo o seu volto Sumindo Pela estrada Deito Mas não Vem o sono Ela vai voltar De novo Vai passar em frente À minha janela Eu aqui querendo tanto Ser dono dela Traz o seu corpo cansado Pela madrugada Fico ouvindo Seus passos Na minha calçada Quem será essa mulher Quem será Que mundo ela tem lá fora E não quer me mostrar Quem será Quem será Essa mulher Quem será Quem será Quem é o dono Dos seus beijos De amor Meu Deus Quem será Outro dia Outra noite Eu fico torcendo Ela vai passar De novo Hoje vou falar Mas é sempre A mesma história Eu fico zangado Ela não me deu A chance Acabei calado Preso Nessa insegurança Entro sim Ou não Não sei Talvez seja Globagem Do meu coração Que entrou Nessa loucura De amar Sem conhecer Mordido de amor Por alguém Sem saber O que fazer Quem será Essa mulher Quem será Que mundo ela tem lá fora E não quer me mostrar Quem será Quem será Essa mulher Quem será Quem será Quem é o dono Dos seus beijos Meu Deus Quem será Há uma chance Da gente Se encontrar Há uma ponte Para nós dois Em algum lugar Há Quando o homem e mulher Se tocam No olhar Não há força Que os Separe Há uma porta Que um de nós Vai ter que abrir Ou há Há um beijo Que ninguém Vai impedir Não vai Quando o homem e mulher Se deixam levar É fácil Viver Mais Há uma estação Quando o trem Tem de parar Estou no contramão Te esperando Para voltar Para poder Seguir Sem limites Para sonhar Pois eu sou Assim Que se pode Inventar O amor Há uma chance Da gente Se encontrar Há 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 uma ponte Para nós dois Em algum lugar Há Quando o homem e mulher Se tocam No olhar Não há força Não há força Que os Separe Há uma porta Que um de nós Vai ter que abrir Ou há Há um beijo Que ninguém Vai impedir Não vai Quando o homem e mulher Se deixam levar É fácil Viver Mais Há uma estação Onde o trem Tem de parar Estou no contramão Te esperando Para voltar Para poder Seguir Sem limites Para sonhar Pois eu sou Assim Que se pode Encontrar O amor Há uma estação Quando o trem Tem de parar Estou no contramão Te esperando Para voltar Para poder Seguir Sem limites Para sonhar Pois eu sou Assim Que se pode Inventar O amor O amor As vezes é mais fácil Reclamar da sorte Do que na diversidade Ser mais forte Querer subir Sem batalhar Pedir carinho Sem sedar Sem olhar Do lado Já imaginou De onde vem A luz de um cego Já congitou Descer em cima Do seu ego Tem tanta gente Por aí Na exclusão Nem da sorrir Tenho-me perguntado Para ser feliz O que o ser humano Necessita O que faz a vida Ser bonita A resposta Onde é que está Escrita Para ser feliz O quanto dinheiro Eu preciso Como se conquista Para isso Quanto custa Para o verdadeiro sorriso Brotar do coração Talvez a chave Seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção Na realidade Por que não ver Como lição O exemplo De superação De tantas pessoas O tudo às vezes Se confunde com o nada No sobe e desce Na misteriosa escada E não tem como calcular Não é possível Planejar Não é estratégico Para ser feliz Do que o ser humano Necessita O que faz a vida Ser bonita A resposta Onde é que está Escrita Para ser feliz O quanto dinheiro Eu preciso Como se conquista O paraíso O quanto custa Para o verdadeiro sorriso Brotar do coração Para ser feliz Do que o ser humano Necessita O que o ser humano O que faz a vida A resposta A vida ser humana O que faz O que faz O que faz O que faz a vida O que faz a vida ser bonita A resposta Brotar do coração Eu quero ser sua canção Eu quero ser seu tom Me esfregar na sua boca Ser o seu batom O sabonete que te alissa Embaixo do chuveiro A toalha que desliza No seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro Ter a noite inteira Para te beijar durante o tempo Que você dormir Eu quero ser o sol Que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho Te fazer sorrir Quero estar na maciez Do toque dos seus dedos E entrar na intimidade Desses seus segredos Quero ser a coisa boa Liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê O que você quiser Quero-te dar tudo o que um homem Dá para uma mulher E além de todo esse carinho Que você me faz Fico imaginando coisas Quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto O meu café completo A bebida preferida É o prato predileto Eu como e bebo do melhor E não tenho hora certa De manhã, de tarde, à noite Não faço dieta Esse amor que alimenta A minha fantasia É meu sonho Minha festa É a minha alegria A comida mais gostosa O perfume e a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor é fazer desse amor O que come, o que bebe O que dá e recebe Mas um homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, na justa medida O homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor é fazer desse amor O que come, o que bebe O que dá e recebe Mas um homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor é fazer desse amor O que come, o que bebe O que dá e recebe Mas um homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, na justa medida A comida, a bebida, na justa medida Eu sofro demais Eu sofro demais O meu coração Já não vive em paz Eu sei que tens outro Que dorme em teu leito Eu tenho uma dor Dentro do meu peito Me sacrifiquei Me sacrifiquei Nenhuma Mas já nada me importa Amo mesmo assim Que dorme em paz Que dorme em paz Te amo demais Te amo demais Eu sofro demais O meu coração Já não vive em paz Eu sei que tens outro Eu sei que tens outro Que dorme em teu leito Eu tenho uma dor Dentro do meu peito Dentro do meu peito Me sacrifiquei E os meus olhos choram O meu grande amor Mas eu aceito Tudo o que fazes Só por favor Eu perco a razão E tudo eu aceito Por gostar de ti Não liga nenhuma Já nada me importa Amo mesmo assim Amo mesmo assim Te amo demais Eu sofro demais Te amo demais Eu sofro demais O meu coração O meu coração Já não vive em paz Eu sei que tens outro Que dorme em teu leito Eu tenho uma dor Dentro do meu peito Dentro do meu peito Dentro do meu peito Me sacrifiquei E os meus olhos choram O meu grande amor Mas eu aceito Tudo o que fazes Só por favor Eu perco a razão Eu perco a razão E tudo eu aceito Por gostar de ti Não liga nenhuma Já nada me importa Amo mesmo assim Eu perco a razão Eu perco a razão Eu perco a razão E todos nós Amém. Eu confiava em ti, confiava muito em ti, mas tudo foi morrendo como uma traição. Que talvez fosse eu quem a fermentou, tu ainda te lembras que eu te implorei. Voltar a começar depois disseste tu, não saber o que fazer com esta situação. E agora regressas querendo voltar, pedindo-me perdão. O que vou fazer se me apaixonei por outro novo amor? Quem sabe amar? Quem sabe respeitar? Amém. 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 Que talvez fosse eu Quem a fermentou Tu ainda te lembras Que eu te implorei Voltar a começar depois Disseste tu Não saber o que fazer Com esta situação E agora regressas Querendo voltar Pedindo-me perdão O que vou fazer Se me apaixonei Por outro novo amor Que me sabe amar Quem me sabe respeitar E agora regressas Querendo voltar Pedindo-me perdão O que vou fazer Se me apaixonei Por outro novo amor Que me sabe amar Que me sabe respeitar O que vou fazer Se me apaixonei Se me apaixonei Com spots Que me sabebrigens Ei abaixo Eu ti ok Meio Eu te amo E eu te amo E eu te amo E eu te amo 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 Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar todo mundo é igual Meu caso é mais um é banal Mas preste atenção por favor Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Manda uma carta para me avisar Deixou em pedaços o meu coração E para matar a tristeza só mesa de bar Quero tomar todas vou me embriagar Se eu pegar no sono me deite no chão Garçom, eu sei estou enchendo o saco Mas todo o bebum fica chato Valente e tem toda a razão Garçom, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Manda uma carta para me avisar Deixou em pedaços o meu coração E para matar a tristeza só mesa de bar Quero tomar todas Quero tomar todas vou me embriagar Se eu pegar no sono me deite no chão Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Manda uma carta para me avisar Deixou em pedaços o meu coração E para matar a tristeza só mesa de bar Quero tomar todas Quero tomar todas vou me embriagar Se eu pegar no sono me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Não sei se sou capaz De te falar de mim Se eu olhar para trás Eu não sei de onde vim De onde vem esta dor Que me rouba a calma Volta desse amor Que me traspassa a alma Sigo os sentidos Que me levam até ti À procura de encontrar Tudo aquilo que perdi Se me quises estou aqui Pronto para recomeçar E vou dar o melhor de mim Para te fazer acreditar Que nada nos vai mais separar Que desta vez vai ser diferente Prometo-te amar Para sempre Tão puro como o rio Que corre para o mar O meu amor por ti Nunca vai acabar E contra o destino Que a nós os dois foi dado Eu traço outro rumo Para ficar a teu lado Sigo os sentidos Sigo os sentidos Que me levam até ti À procura de encontrar Tudo aquilo que perdi Se me quises estou aqui Pronto para recomeçar E vou dar E vou dar o melhor de mim Para te fazer acreditar Que nada nos vai mais separar Que desta vez vai ser diferente Prometo-te amar Para sempre Contigo aprendi a amar Nos teus braços Fui feliz És a razão do meu viver Fico presa ao teu olhar Sei que nunca vou esquecer Vou esquecer Se me quises estou aqui Pronto para recomeçar Pronto para recomeçar E vou dar o melhor de mim Para te fazer acreditar Que nada nos vai mais separar Que desta vez vai ser diferente Prometo-te amar Para sempre Para sempre Pronto para recomeçar Que nada nos vai mais separar Para sempre Fico presa Para sempre Com a meia Para sempre Coração Fico presa Quero Quero Quero